Não vos pretendo também tomar muito tempo, queria só dar-vos algumas notas de como perspectivamos a questão do armazenamento dos documentos naquilo que pretendemos venha a ser o Arquivo Nacional do Som. Entramos agora numa fase das apresentações de entidades que na realidade não existem, ou estruturas de informação que ainda não existem, mas queria trazer-vos sobretudo a maneira como os arquivos de som veem esta questão dos documentos digitais. No caso dos arquivos de som, sobretudo, importa começar por pensar o que é de facto o som, qual é o seu objeto ao fim e ao cabo, e obviamente que articulamos connoções como intangibilidade ou o elemento transitório de acontecimento no tempo na sua criação. Ou seja, qualquer que seja o documento sonoro, ele já por si é uma representação de algo que acontece de facto no tempo, num tempo concreto. Qualquer fixação dessa realidade é feita por analogia. A história da gravação ou do registro dos documentos sonoros, e queria que mantivessem presente esta ideia de que de facto estamos a tratar dos documentos que já são uma fixação de uma outra realidade. Foi variando ao longo do século, mas de facto vivemos um constrangimento. Todos os nossos suportes são altamente parecíveis. Desde o cartão ou o alumínio usado por Edison para registrar a vibração da membrana com uma agulha, ao fim de cinco reproduções, o documento era elegível. Depois passamos para os cilindros de cera, o mesmo se passa, os polímeros. Portanto, daí até à fita magnética, neste momento a Unesco lançou um apelo para todas as instituições que detêm documentos sonoros em fita magnética, inscrevessem para perceber a noção da emergência para informar a Unesco da urgência de salvaguardar estes suportes que estão, desta informação, que estão em suportes que até há cinco anos eram considerados como altamente estáveis, com uma fita magnética em poliéster. E para já não falar de facto dos fecheiros born digital, portanto os nados digitais. No caso do som, a realidade digital não se apresenta como tão problemática como noutros contextos, porque sobretudo o que interessa é recuperar esse evento, esse evento vibratório em qualquer que seja o suporte. Trago-vos aqui um exemplo que rapidamente fiz sobre um bocado de áudio, neste caso da sagração. Para nós, de certa forma, isto é o documento, ou melhor, isto é uma visualização do documento, porque na realidade... Peço desculpa pela qualidade, mas o computador pegou uma partida hoje de manhã. Portanto, ao fim e ao cabo, o que nós estamos a pensar é o evento que aconteceu no dia 18 de julho de 1963, no Teatro dos Campos Elísios, e depois a sua conversão num modelo muito simples, tirando amostragens. E portanto, progressivamente, a tecnologia foi-nos permitindo que, reduzindo tudo a zeros e uns, existisse uma perda mínima de informação, ou, progressivamente, reduzir essa perda de informação. Estabelecemos quase como padrão palavras de 16 bits com 44 mil e 100 amostragens por segundo. E estávamos confortáveis, isso é o CD doméstico. Depois, instituições como a IASA ou a AES, acharam que não, era necessário 24 palavras, 24 letras, chamemos de assim, 96 mil vezes por segundo. Há uma semana, discutia-se que era um modelo que já não era praticável, e que era fundamental passarmos para os 32 bits, 196 mil amostragens por segundo. Menos que isso, era a perda de informação. E se pesquisarmos na net, encontramos agora alguns dispositivos tecnológicos que se propõem fazer 22 mil, ou neste caso, 22 milhões, 579 amostragens por segundo. E isto funciona numa espécie de crescendo, no objetivo de representar melhor esse evento acústico que existiu. Mas não podemos esquecer que o ponto de partida começou num suporte tão parecível como cilindros de cera, com uma agulha de aço que violentamente agride o suporte de cera. E, portanto, para nós, a visão do digital, da representação digital do evento sonoro, evento acústico, não se afigura como especialmente dramático. Ou seja, desde os anos 90, quando Dietrich Schuller, na International Association of Sound and Audiovisual Archives, anunciou que o digital seria algo de incontornável para os arquivos de som, teve uma reação na altura muito semelhante àquela que calculo, na semana passada, tiveram em relação à inteligência artificial e algoritmos de reconhecimento de melodias, mas a reação foi imediata de que não, sobretudo, vamos defender os suportes originais, quando neste momento os arquivos de som são essencialmente digitais. Quer isto dizer que vamos destruir os suportes? Bom, não, não passa por aí. E, sobretudo, acho que é importante considerar-nos, e aqui dirijo-me eventualmente, à comunidade que trata com documentos áudio, não estou a falar de documentos exclusivamente de áudio musical, som musical, estou a falar de todos os eventos sonoros, desde uma entrevista a uma gravação, uma chamada telefónica, a um discurso ou material de ornitologia, por exemplo, mas há aqui algumas questões que eu gostava de colocar e que nós estamos a considerar. Uma delas é precisamente colocar entre parênteses a noção de que o suporte digital tornou-se um elemento redentor, ou seja, a visão que estamos no domínio do digital, uma vez digitalizado, está tudo garantido. É preciso, a meu ver, garantir a perenidade da informação, a sua sustentabilidade, porque, ao fim e ao cabo, enquanto arquivo, é essa uma das principais preocupações, e a facilidade do acesso, com todos os sistemas, e um assunto que agora começa a ser finalmente abordado, rigorosos sistemas de controle de informação, seja no processo de refrescamento de suportes, seja no próprio processo de digitalização. Isto tudo tem implicações, que também gostava depois de, mais tarde, vir a debater convosco, que tem a ver, basicamente, com a questão de, para um arquivo digital, para os arquivos digitais de património cultural, o investimento tecnológico de instalação é muito avultado. Que depois, sobre isto, há a questão da sustentabilidade financeira desta própria estrutura, garantir a sua continuidade com recursos técnicos especializados, que ajudem o arquivista, os arquivistas, os curadores, a trabalhar sobre estes dados. E depois, de facto, é verdade que facilita o acesso, mas levanta imensas questões legais, nomeadamente nas condições de acesso, e quem é que acede, e como é que acede, e a possibilidade de duplicação desses mesmos materiais. E deixar, de certa maneira, uma preocupação, ou, eventualmente, uma proposta, ou uma ideia a ser debatida. Por que não começar a pensar, claramente, em federar estruturas, no sentido de fortalecer, reunir e congregar este esforço, que é fundamental no processo de instalação e de manutenção, e criar, de facto, estruturas muito mais resilientes, e, eventualmente, em que todos partilhamos, que todos partilhamos, e no qual todos colaboramos, e que, de facto, expõem menos estas estruturas a determinados contextos históricos, sociais e económicos. Basicamente, são estas as questões que eu gostava de lançar, e, pronto, e passar a palavra ao Rui, que nos irá falar, precisamente, das imagens em movimento. Obrigado.